E isso aí galera, estou muito animado hoje porque acabou de sair mais informações sobre o nosso queridíssimo Farming Simulator 17 E hoje o blog de informações divulgados pela Farming Simulator, pela Gainz, é sobre os animais Já falamos sobre novas culturas, sobre algumas máquinas, sobre algumas coisas do mundo do Farming Simulator E hoje estaremos falando sobre a novidade dos animais De cara já vemos aqui uma baita qualidade, uma baita resolução, tanto no mundo em volta quanto nos próprios animais A questão do trabalho de textura dos animais está muito bom Como podemos ver aqui, parece realmente ser assim a primeira impressão, até um animal de verdade Esta ovelha aqui, ela está muito linda Olá fazendeiros, aqui eles vêm dizendo que Farming Simulator 17 vai contar com o sistema de transporte de animais e outras coisas Farming Simulator 17 vai incluir vacas, ovelhas, galinhas e pela primeira vez na história oficial, porcos Vamos falar sobre transportes, aqui vem dizendo o seguinte, que nós teremos que nos encaminhar para uma loja de venda Um shopping rural, onde compraremos ali o nosso gado, que vai incluir vacas, ovelhas e os porcos Então, teremos que ter uma carreta de transporte para irmos lá, comprarmos as nossas vaquinhas, ovelhinhas e os nossos porquinhos e levar para os nossos passos e chiqueiros Ah, mas eu não tenho uma carreta Você não tem? Não tem problema O próprio serviço, a loja que entrega esses animais, o shopping rural na Goldcrest Valley tem um sistema de delivery Onde ele vai estar entregando, é lógico que eles vão cobrar, mas entregarão os animais na nossa fazenda E aqui vemos a tão queridinha vaquinha, nossa vaquinha, musinha, está muito bem mais feita E eu reparei até nos vídeos, no segundo trailer, ela vem andando, a gente vê essa parte aqui debaixo do pescoço, aqui na frente, as tetas dela balançando Estão muito mais modeladas os animais, está muito, muito bacana mesmo Sobre os cuidados com os animais, aqui vem falando que todos os animais vão necessitar de alimentação e hidratação No vídeo, algum vídeo passado, sobre analisando o trailer da Gamescom, lá eu trouxe detalhadamente o que cada animal vai precisar para sua alimentação Mas não mudou muita coisa esses animais conhecidos como a vaca, por exemplo A novidade é que vamos ter que alimentar da água e vamos ter que limpar, por exemplo, igual as vacas, o esterco era produzido automaticamente E ia aparecer na montanha de esterco, agora nós vamos ter que não só levar a palha lá, mas vamos ter que recolher o esterco Tanto das vacas quanto dos nossos fofinhos, porcos fofinhos E isso vai gerar um trabalho a mais, mas vai ser muito bacana Porcos e vacas vão produzir esterco, líquido quanto sólido E aqui vem trazendo algumas novidades, os porcos, nossos porcos fofinhos Eles vão estar produzindo para nós em gorda As ovelhas vão produzir lãs As vacas vão produzir leite As galinhas ovos E os porcos carne Então os porcos nós teremos que levar eles para o abate Essa vai ser a renda dos porcos E é um artigo que vem falando também sobre a felicidade Quanto mais deixarmos animais felizes, mais eles vão produzir e mais eles vão se procriar Então é isso, nós teremos procriação no jogo Farm Simulator Os nossos animais vão aumentar em volume de acordo com a felicidade dele Farm Simulator 17 estará disponível dia 25 de outubro de 2016 Nas plataformas Playstation 4, Xbox One e PC Isso aí é o vídeo com as novidades aqui que eu estou trazendo para vocês hoje Eles já divulgaram já que amanhã vai sair mais novidades Essas novidades nossas eu vou demorar, só vou estar trazendo na segunda-feira Eu vou ter que fazer uma viagem Então segunda-feira nós voltamos com bastante novidade para vocês galera Tchau, tchau